Éramos, áramos, uma calentina, a cajuína cristalina em Teresina. Vou passar agora a palavra para Jorge Humberto Valderrama. Boa noite Primeiro, um agradecimento muito grande a três mulheres, três investigadoras que me fizeram a convidência Lucia Massini, Ana Maria Tejada e Jacqueline Calum São três pessoas que fez possível que eu tenha direito de palavra aqui e que me acolham com muito carinho Quisiera Primeiro, fazer umas precisões sobre fazendo eco das duas presentações anteriores estamos em Colômbia em um regime neoliberal quase sem limites sobre todo a partir de uma constituyente que houve em 1991 depois da constituyente de 1991 são dois processos paradójicos um a constituyente de 1991 é o primeiro gran passo que dá a Colômbia para a inclusão da diversidade e a integridade naquele momento se falava mais de integração que de inclusão mas por primeira vez uma constituyente política do país tem em conta as minorias as negridades os indígenas e os seus territórios é um movimento que surge de movimentos juvenis muito fortes do país e também de um dos tantos processos de paz que houve em Colômbia não sei se há que recordar mas eu, desde que tenho uso de razão estou em um país que está em estado de sitio e em guerra quando das primeiras vezes que eu não me senti em estado de sitio em meu país foi mais ou menos a partir do siglo XXI mas eu sempre cresi nesse mundo nos anos 60 70 em um mundo em estado de sitio então outra coisa que eu quero señalar com Chile o seja Chile não é somente um modelo no sentido que o dizem os investigadores sociais mas que os neoliberais os yupis colombianos os quadros empresariales colombianos que são os que agora governam o país dizem claramente que sua meta é chegar a ser como Chile ou seja não é somente os investigadores sociais que fazem a comparação outra coisa com respeito a isto é que há um lugar comum que dizem que em Colômbia nunca houve dictadura ou que houve uma dictadura passageira desde o ano 55 ao 57 mais ou menos que é a dictadura de Rojas Pinilla bom esse lugar comum para mim que sou historiador é um pouco absurdo porque sempre temos estado em regímenes democráticos muito autoritários e militarizados com uma oligarquia que se a repartir o poder alternativamente todo o tempo essa repartição do poder alternativa se chamou Frente Nacional só a partir de 1991 outros actores sociais por exemplo a esquerda entra ao debate político e democrático o outro é que algumas de as características do neoliberalismo que señalava Jacqueline me fazem recordar outra coisa que se vive em meu país que o pensamento neoliberal a propagar a ideia de terroir a o público e a o estatal é a dizer todo primeiro se fez toda essa propaganda de que o público e o estatal é por definição corrupto e e e não sei só mirar um pouco o que aconteceu nos últimos três quatro anos e resulta que a pior corrupção do Estado provino foi da empresa privada e mas proposto como tare empobrecer o Estado fazer pillaje do Estado e desprestigiar ao Estado Então, eu sou um trabalhador de o público, sou funcionário de uma universidade pública, a Universidade Nacional de Colômbia E a pequena investigação que fizemos foi só no setor público E por isso queria señalar que é um ambiente em que o estatal e o público é cada vez mais desprestigiado e precarizado O outro é que o setor da educação pública onde fizemos uma pequena observação etnográfica é urbana Até há muito pouco, até há uns três anos e meio, a observação no campo era extremamente difícil Temos que recordar que desde hace uns três anos e meio, o Estado colombiano, em cabeça de Juan Manuel Santos E a principal guerrilla de esquerda de Colombia iniciaram um processo de paz Então, por isso, a situação de conflito de Colombia nos últimos três anos e meio, a mudança muito Em as cidades, como são fortalezas, hipervigiladas, mais ou menos, a pequena burguesia, não o sente muito bem Mas no campo, sim se sente o mudança dos últimos anos, o mudança é palpável Como eu sou filho de campesinos e minha família tem muita relação com as zonas selváticas do norte de Colombia E a partir de ayer, 7 de agosto, se instalou um governo que não somente se promete, digamos, um matrimonio estrecho com o neoliberalismo Mas é um neoliberalismo novo, porque é um neoliberalismo sem ideias liberais Ou seja, é um neoliberalismo que odia a liberação das costumbras É muito distinto ao neoliberalismo dos últimos anos, que é o governo de Juan Manuel Santos Que era um neoliberalismo de corte liberal Em as costumbras, em respeito à diversidade e respeito às comunidades Agora, a partir de hoje, começa um neoliberalismo antiliberal Isso está cheio de paradojas Bom, é isso como para falar um pouco de esse contexto E há dois sistemas estatais completamente precarizados em Colombia Uma é o sistema educativo, que mais ou menos desde 1905, digamos, se trata de instalar um sistema general de instrução pública, se chama ao começo, um sistema nacional de educação. Isso está muito calcado, digamos, sobre os estados-nacionais europeus, e é pensar que a educação gratuita, laica, generalizada, obrigatória, é um pilar da construção da nação. Digamos, isso é uma das ideias fortes do estado de bem-estar anterior ao neoliberalismo. E se começou a construção desse sistema educativo. Mas o que eu observo como historiador, em todos esses quase 120 anos, ou 115 anos que tem o sistema educativo colombiano, é que, apenas, há muito pouco, se logrou generalizar e volverlo gratuito, completamente gratuito, e, digamos, que tenha uma cobertura mais ou menos aceitável. O outro sistema que eu quero referir é o sistema de saúde, que sempre houve, ou sempre, não, desde 1914, se instalou um sistema sanitario assistencialista, de assistência às enfermidades de os pobres, pensando a os pobres como foco de infecção. Esse sistema sanitario estuvo entre 1914 e 1946, e, em 1946, começou uma reforma que obedece a mudanças como o Plan Beverly, e como mudanças que se estão dando com o nascimento da sociedade de nacionais e o nascimento da ONU, e, ou seja, mudanças que obrigam a Colombia a instalar um sistema de segurança social. Mas o sistema de segurança social, a segurança sanitaria e pensiones e tudo isto, que se instala, é somente para os trabalhadores formais. Então, tem uma cobertura muito, 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 estrecha, muito pequena. E esse sistema, quando já estava começando a funcionar bem, em 1993, foi desmontado por um projeto de lei. Um dos redactores desse projeto é Álvaro Uribe Vélez. Ou seja, sempre em Colombia está o lugar comum que se lembra a Álvaro Uribe Vélez como o que ajuda a desmontar a proteção dos trabalhadores em saúde. Ou seja, o que começam a desmontar e se instala um sistema universal que tem dois partes. O regime subsidiado, que é os mais pobres que vão estar subvencionados por o Estado em um sistema de cobertura universal. E esse sistema vai estar sostenido por os que não temos o regime subsidiado, mas o regime privado. Ou seja, os que cotizamos a sistemas privados. Ou seja, se entregou toda a segurança social e o sistema sanitário a um monte de empresas privadas, a companhias asseguradoras e multinacionais. E a esse sistema se cobra uma parte de nossas cotizadas para sostener o regime subsidiado. Esse é o que está funcionando, está em uma crise terrible, mas para defenderlo sempre se o compara com o Chile. Miren que no Chile as coisas vão muito bem. E sempre se o compara com o Venezuela para dizer, miren que a cobertura de saúde de allá não serve para nada. Então, são os dois extremos que sempre... Mas, é um sistema em uma crise terrible, sobretudo por a corrupção, porque as empresas privadas, as que entregam a segurança social e cuidado da saúde, as mais grandes, roubam as cotizadas para destinarlas a outras coisas. Então, esse é como o contexto em que estamos. E eu queria, com este mapa, localizar um pouco a Colômbia, limita com Panamá, com Venezuela, grande parte da Colômbia, limita com o Brasil, toda a Amazônia, que está no Oriente. E o lugar onde fizemos a observação, é o centro deste departamento de Colômbia, que é caracterizado por ser um departamento minero, com um produto interno bruto muito alto, sempre foi caracterizado por ser mais rico que os outros departamentos, e, bom, hoje em dia, tem também como certa posição de raza superior frente aos outros, porque é um país muito diverso, muito cheio de culturas distintas e de muitas etnias. O que acontece é que em Colômbia, todos os dias estão morrendo lenguas nativas, mas houve momentos, quando eu estava no colômbia, havia umas 250 lenguas nativas, aparte do espanhol. É um país muito, muito diverso. E, depois, o trabalho começou com um grupo que eu tenho que se chama Semillero de Investigación em Cuerpo e Medicalização. História do corpo e História da Medicalização. Em esse Semillero, eu lhe plantei a os estudiantes um monte de problemas medicalizáveis ou medicalizados para que estudiáramos alguno. Entre todos os problemas que lhes plantei, a lista é muito larga, escogieron a infância. E, depois, em discussão com este grupo de 14 chicos e chicas, decidiram que o que lhes interessava era conhecer o problema da medicalização atual. Depois de estar estudiando um paquete bibliográfico importante sobre a história da medicalização na América Latina. E, depois, francamente, era como um ensaio. E eu pensei, por que não? Por que os historiadores não podemos estudiar um problema do presente e, a partir de aí, compreender um pouco melhor esses documentos, digamos, compreender a os mortos melhor a partir do estudo dos vivos. Eu sei que não estávamos inovando com isso. Eu sei que as perguntas da história se fazem a partir do presente, mas nunca havíamos ensaiado empíricamente. E, o primeiro que fizemos foi interrogar a estes, na última parte do quadro, na última coluna, dizem, practicante de psicologia, coordenador da instituição, docente de aula de apoio, psicóloga, coordenador, bueno, en realidade, foram as pessoas que nos atendieron para falar de um dispositivo que foi o que encontramos que era interessante, um dispositivo que se chama aula de apoio. que acabou de descrever o mais ou menos o mesmo, em Chile, Hugo. A partir de esta definição de dispositivo que Agamben construiu a partir de sua leitura de Lez e Foucault, Llamo dispositivo a todo aquello que tene de uma maneira ou outra a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e asegurar os gestos, as conductas, as opiniónes e os discursos de os seres vivos. Esse é um artículo bellíssimo, sempre se consiga na internet, que se chama Sique, que é um dispositivo, parece como se estivesse em um debate com Deleuze e Foucault, mas, em realidade, é um homenagem ao debate sobre o dispositivo de Foucault e Deleuze. Bom, partimos de esta noção que é muito rica e nos dimos conta, detectamos quatro elementos de esse dispositivo aula de apoio, ou os operadores desse dispositivo, que se chama aula de apoio especializada, o docente que a coordina, a política de inclusão, ou seja, a aula de apoio especializada é o conceito mesmo, o docente que a coordina, o docente de apoio, a política de inclusão e o protocolo de alerta. Digamos, foram os quatro descritores que nos iban a guiar. Bom, aqui tenho a definição de aula de apoio, não tem que detenir-se em ela, simplesmente señalar, que não foi em 1998 como em Chile, mas, em 1996, que o Estado colombiano adopteu mediante este dispositivo do aula de apoio uma política internacional de integração. do aula de apoio, estas são as funções do aula de apoio, que se tem que ocupar das necessidades especiales e dos impedimentos transitorios de os estudantes, mas também existe esse programa de integração escolar. A base desse programa é o aula de apoio. Bom, neste, o que quero señalar com isto é que como se plantea o estado que é o aula de apoio e que é o docente de apoio. Tudo parece muito bonito, tudo parece ideal. E se supone que um profissional do campo biomédico, sobretudo, pode ser de as neurociências ou um psicólogo, deve estar permanentemente como docente de cada instituição educativa. Há um montão de... a lista é muito larga, de conferências internacionais, convenções e normas de unificação de a política de integração por parte da ONU, da UNESCO e da OEA. A que acoge a colombia, é a que pongo em negrilla ao final, é a convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com discapacidade. pois isto está ampliamente ilustrado no internet, mas colombia, todas estas convenções as firma, mas a que acoge e que a que a adoptar o sistema de aula de apoio e crear uma lei específica em 2002, é essa última da OEA. E, a partir de 2002, o cambio é que se começa a falar de educación inclusiva e não de integração. mas em certos termos é o mesmo. O que passa é que o conceito de educación inclusiva ou de inclusão educativa de todas as formas se dizem, se torna moneda corriente, se torna um lugar comum, se torna parte do sentido comum, sobretudo a partir do começo do siglo XXI. E se propõe a inclusão em seus diversos sentidos, se torna de diversidade cultural, de diversidade sexual, de talentos excepcionales, de limitaciones e discapacidades. Bueno, é isso. Quando queria señalar o do protocolo de alerta é simplemente que as pessoas que pudimos interrogar de sete instituciones educativas, nós não tivemos tecnografia com meninos em nenhum momento nem na aula de classe, senão somente nos limitamos a interrogar aos encarregados das aulas de apoio, aos profissionais das aulas de apoio. E eles nos explicaram como funcionava o sistema. Há uma alerta que a faz o docente na classe sobre os meninos diferentes. Depois, a partir de essa alerta, o coordenador de aula de apoio decide fazer um test a alguns deles, aos que consideram necessário fazer. O test primeiro se basava no DSM-IV e o DSM-V. Não vou mostrar o test, mas tem 16 perguntas, com 9 de elas já se considera ao niño digamos susceptível de medicalização. Com 9 de essas 16 perguntas positivas. Mas eu me dei conta que esse é um protocolo quase universal. E o curioso de esse test, só para mostrar um momento. Depois da última diapositiva, depois da última, baixar todas e depois da última, é quando eu o fiz mais abaixo, nessa, nessa, não é para que tenham que ler todas as perguntas, mas eu me puse responderlas e rapidamente di positivo. Ah, bueno, eu acho que é uma experiência muito fácil de ver. rapidamente um diz que eu também sou de esses. Se volvemos a a política de inclusão a 13 bom, bom, 14 por favor. Bom, nos dimos conta que sem estes elementos o dispositivo ideal não pode operar, que são os niños e as niñas escolarizados, a família, a instituição educativa e a instituição médica. E como já havíamos feito estudios de problemas de historia da medicalização, nos dimos conta de algo que señalaba, digamos, em outros términos, em termos mais brillantes, o señalaba Hugo, e é que la estigmatização de os niños difíceis e de os casos difíceis tinha outro nome, em épocas anteriores, e desde mais ou menos desde os anos 20, se chamava menor ao niño difícil, não se lhe dizia niño, ni escolar, ni alumno, se lhe chamava menor, porque é a mesma época que se inventan e se instalan en Colombia e creo que en outros países de Latinoamérica também se instalan as casas de menores as casas de menores son as cárceles masculinas para niños ou seja, as prisiones porque as femeninas tienen outro nome ou outro eufemismo como nome se llaman agora agora o recuerdo pero as que son para niños de sexo masculino se llaman casas de menores e se instala este concepto de la minoridade que digamos se define como condición inherente a dimensión legal e de edad etária de los niños pobres un especie de incapacidad e inimputabilidade por ser menor de edad esto ha sido estudiado sobre todo para Colombia y para Perú e nosotros vimos que la minoridade todavía existe en Colombia como condición supuestamente tácita en la gestión de las vulnerabilidades mediante el dispositivo de seguridad la pretensión de detectar precozmente trastornos en la población infantil se inscribe en esa concepción y acoge el discurso dominante hoy de la salud mental o sea digamos lo que se mantiene es que el niño difícil en la escuela el que interrumpe el que para digamos el flujo en la escuela ese niño es tratado digamos de forma estigmatizado y pero al mismo tiempo la política de inclusión adoptada desde este siglo desde el siglo 21 ya no permite la exclusión a no ser de que por motivos de violencia se pueda volver al niño difícil llevarlo a la prisión porque la prisión para ellos todavía existe y en lo que nosotros nos estábamos fijando enfocando era que el dispositivo de detección mismo ese dispositivo que llamamos aulas de apoyo era para nosotros como el acontecimiento en el siglo 21 que apareciera ese dispositivo que los trastornos las anomalías las perturbaciones las desviaciones que están ligadas a la condición misma de ser niño estuvieran regidas por ese dispositivo de control y la pregunta que le hacíamos es entonces ¿quién es el niño ideal? entonces ¿quién es el niño normal? porque no te lo van a decir nunca ni en el DSM4 ni en el DSM5 pero es muy fácil a partir de los test de cribado de tamizaje hacer la definición del niño normal y francamente ese niño normal que es idealizado o tiene dos características o no existe o es terriblemente aburrido pues como que no tiene que ver con la infancia y otra pequeña observación que tuvimos que la conversaba con mis colegas hoy es que no hay es difícil que la gente en el ambiente escolar los docentes que eran los que estábamos nosotros interrogando se pregunten por por el entorno o sea nosotros interrogamos de todos los docentes que interrogamos uno solo se mostró reazo y contestatario contra el sistema el dispositivo del aula de apoyo y los sistemas de tamizaje uno solo los demás simplemente estaban perplejos porque les estábamos preguntando o sea y la perplejidad digamos tenía que ver o sea como la familia que describen ellos es muy disfuncional es una familia que no es normal y para ellos no era normal porque no corresponde al modelo de familia nuclear inventado en el siglo XIX y que está en una crisis terrible en este momento y que compite con otro montón de modelos de familia que la escuela apenas está empezando a asimilar en su perplejidad ellos no se daban cuenta de una cosa que nosotros se la señalamos cuando vienen los padres de familia siempre nos contaron que venía era la madre la madre y el papá nosotros les preguntábamos no el papá no viene rara vez viene nosotros pues nos quedamos perplejos con las respuestas de ellos pero ellos empezaron a decir no nos habíamos preguntado eso o sea siempre las madres son las que se ocupan de esos niños difíciles pero eso tiene que ver es con con los modelos de familia que están funcionando en Colombia son muchísimos son muy diversos y la tal familia nuclear que hasta en el Vaticano dicen que es la célula matriz de la sociedad todo eso en realidad no existe bueno existen los comerciales de televisión y lo otro el otro malestar que detectamos con mucha facilidad y que tiene mucho que ver con la precarización del sistema educativo en Colombia también es que los grupos que manejan en el sistema público en el sistema educativo público los grupos que manejan los docentes son entre 40 y 50 niños en cada sala en cada aula una sola persona se debe ocupar de 40 o 50 niños además en cada institución educativa hay un solo docente de apoyo o sea hay un solo experto que se ocupa del aula de apoyo y él debe ocuparse de los problemas de salud mental de toda esa población y casi siempre la otra cosa que hay que señalar es que ellos nos mostraron que para ellos lo prevalente era el TDAH las cifras de prevalencia que aparecen de TDAH en Colombia son muy parecidas a las que acaba de mostrar Hugo pero es muy difícil encontrar una epidemiología del TDAH bueno y en las entrevistas digamos para nosotros fue muy revelador que el modelo de escuela que todavía funciona en muchísimos lugares nosotros estuvimos por eso se llama Medellín y Oriente Cercano dos instituciones de Medellín y el resto de instituciones que observamos fue en pueblos cercanos a Medellín en tres pueblos cercanos a Medellín en esas instituciones vimos que el modelo es todavía ese modelo de la escuela de comienzos del siglo XX estructuralmente digo yo es el mismo modelo o sea como funciona hay que encerrar a los niños no sé de siete de la mañana a una de la tarde y mientras estén allí encerrados hay que mantenerlos disciplinados es como yo dudo mucho de que un modelo que es de encierro que ha sido muy satisfactorio para nuestras sociedades durante el siglo XX yo dudo mucho que ese modelo funcione en el siglo XXI porque la apertura de las sociedades o sea el disciplinamiento es una tecnología que perteneció a unas sociedades que ya desaparecieron pero se insiste con las tecnologías de disciplinamiento hoy o sea la escuela funciona todavía como institución de encierro y y está digamos en un mundo que a mí me parece completamente abierto y donde los estudiantes tienen muchas oportunidades de desafiar en todo sentido a lo que está pasando en el mundo de la escuela no solamente en el sentido discursivo o de conocimiento o sea la siguiente por favor ya voy a terminar bueno esto este acontecimiento de 2017 es la llegada del declive de la aula de apoyo es decir un decreto el 1421 de 2017 decreta que desaparecen las aulas de apoyo y solamente queda el profesional que las orientaba es decir el dispositivo que se estaba financiando con dinero del Ministerio de Educación Nacional ya se deja de financiar más o menos desde 2015 lo dejaron de financiar pero en 2017 lo hacen desaparecer y cada institución educativa tiene que cumplir con el requisito de tener el personal el docente de apoyo que se supone que es un psicólogo pero de su propio presupuesto ya no tiene el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y ya digamos en las conclusiones les quería leer esto el cribado está basado en el saber de la psiquiatría que es otra contradicción que encontramos el objetivo es clasificar la psiquiatría es un saber clasificatorio esto implica el etiquetaje o los targets de los que hablan tantos autores entre ellos hacking clasificar es una operación lógica de discriminación instaurar el aula de apoyo como dispositivo contra la discriminación obedece a una filosofía y a una política de inclusión para nosotros fue muy paradójico que una política de inclusión establezca un mecanismo de clasificación y discriminación y sin clasificación no puede haber normalización que es como trabaja el saber psiquiátrico esa es una de las paradojas y la otra es esta la última que esta nos la señaló hace muy poco uno de los docentes que trabaja con aulas de apoyo nos dio esta opinión la decisión de acabar con las aulas de apoyo fue tomada con base en un argumento falaz el aula de apoyo y lo que la inspira son una violación por parte de la institución educativa al derecho a la inclusión el hecho de que el estudiante esté aunque sea por un momento excluido del aula trabajando en un aula diferente con otro docente como si fuera alguien indeseado en el aula regular esa es la opinión de un docente y y esto entra en contradicción con precisamente la investigación que le está haciendo en el lugar donde el trabajo que es la emergencia de nuevas ciudadanías y que es digamos lo totalmente opuesto a las escolas en partidos de las que he oído hablar ayer y hoy aquí es completamente opuesta esa política de las nuevas ciudadanías y digamos son las expresiones juveniles cada vez más visibles y cada vez más incontrolables dentro del aparato educativo muchas gracias muchas gracias muchas gracias al Jorge ahora vamos pasar la palabra para alguien que quiera hacer algún tipo de comentario que quiera Boa noite. Boa noite, quero inicialmente agradecer o debate feito nas três falas, aí ela está falando em espanhol também, as três falas, agradecer muito e uma questão que a gente vem pensando um pouco a partir da nossa experiência de trabalho é o que a gente vem brincando aqui com a ideia de trocar um diagnóstico por um direito. Então eu conheço algumas situações de crianças, sobretudo crianças que vivem em situação de pobreza, que procuram serviços no campo da assistência social aqui no Brasil, ou da saúde mental, ou mesmo na Secretaria de Educação que haja psicólogos atuando, e vão em busca desses profissionais da área psi, querendo que o seu filho receba um diagnóstico, porque vai ser com esse diagnóstico que eles vão poder, entre aspas, acessar direitos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que têm um diagnóstico incapacitante, têm direito a andar de ônibus sem pagar passagem, por exemplo. E aí, famílias em condição de extrema pobreza, pedem um diagnóstico de deficiência mental para o seu filho, porque assim ele vai poder ir para a escola. E ele tem esse diagnóstico que também vai poder estar em uma sala de aula muito parecida com esses projetos que vocês estavam apresentando. Um professor com menos alunos, um professor com material pedagógico diferente, uma atenção diferenciada, mais tempo para fazer a prova, mais tempo para entender os assuntos. E aí, a gente fica numa situação, muitas vezes, de entender a necessidade econômica dessa família que faz essa demanda, mas de tentar pensar com essa família os impactos que esse diagnóstico vai trazer para o resto da vida daquela criança. Porque uma vez ela selada com um diagnóstico que a incapacita, ela vai carregar aquele diagnóstico para o resto da vida. Então, a gente fica pensando o quanto isso tem também um pouco a ver com essa dinâmica neoliberal que enxuga o Estado ao máximo e para que as pessoas possam ter acesso ao Estado, elas vão precisar de algum sobrenome que as coloque numa condição especial e o quanto as pessoas têm aceitado, muitas vezes, esse movimento. Aí eu queria pensar um pouquinho com vocês essa questão que tem atravessado muito a nossa experiência profissional para que vocês nos ajudem a entender um pouco e pensar, quem sabe, estratégias de enfrentamento. Oi. Eu gostei, na verdade, o que eu queria trazer aqui, que é um pouco de trocar na América Latina esses desafios, né? A gente vem se deparando com muita tristeza aos avanços, nesses processos de medicalização associados a uma lógica neoliberal, principalmente quando eles estão excedendo os fármacos, né? Que nem um roloco, quando esses dispositivos vão exceder o fármaco. E pensando aqui, nosso diálogo, que tem sido um pouco menos fluidoso, mas sempre na mirada do nosso presente, que é dessa discussão que ele colocou para a gente, desse plano de disciplinarização e plano de singularização, né? Porque, assim, plano de disciplinarização e plano de singularização, que as políticas vêm, ao mesmo tempo, dando direitos de ajustamento e singularizando, fazendo o que ele chamou de gestão da diferença. Eu queria ressaltar, a gente vem fazendo esse exercício, e só para ver o tamanho desse movimento, né? Porque essa mesa redonda, quando fala que existe uma desqualificação do sujeito, eu acho que ele coloca a gente a pensar que, na verdade, não existe desqualificação. Existe uma afirmação de um sujeito de quarta, quinta classe, né? Então, a gente não está nem falando de terceirização. Eu vou ler um trecho aqui de uma lei, até porque eu estava procurando, porque é uma área que a gente vem trabalhando e militando muito, só para a gente estranhar dois parágrafos que eu vou ler, né? Primeiro, é que é uma legislação que vai trazer, então, benefícios às famílias, né? Então, é essa coisa, do dispositivo, como o Valderrama colocou, indivíduo, escola, família, todos os dispositivos outros. O que ele vai falar, assim? Que são beneficiários dessa política as gestantes, as crianças de até três anos e as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e do programa Primeiro Passo, né? Bolsa Família, que dá mais ou menos R$ 170,00 por mês, vai depender do tamanho da família. E aí, qual que é o objetivo dessa política, né? Quer ver? Que é uma ótima, assim. Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade. Essa, né, que é o decreto 29.302 de dezembro de 2017, é um copia e cola, né, do município de Salvador, que vai instituir o programa Criança Feliz, né? O que que quer o Criança Feliz? Ele vai atravessar escola, serviços de saúde e as famílias para ensinar cuidado, né? E eu acho que é isso que é importante a gente pensar nesse dispositivo posto, porque o que que a gente vê, né? E aí é uma coisa que é importante, que eu achei engraçado na fala dos dois, até na Jaqueline. De alguma forma, a gente foi cooptado por essa loja de capacitação, né? Toda discussão que a gente coloca da inclusão, da discussão do capacitismo, a gente tem os profissionais do superior quase sendo tratado da mesma lógica, né? Então a gente quer ser capacitado tanto para conseguir fazer um diagnóstico preliminar na sala de aula e a gente quer ser capacitado também para conseguir ensinar uma mãe o que que é cuidar de uma criança. Que é uma lógica perversa isso, né? Um dos relatos que eu ouvi do projeto Criança Feliz, para a gente ver, né? Só para colocar um pouco mais de vida ou de tristeza nesses relatos, é que vão profissionais de nível médio, capacitadas nas casas dessas mães, quase sempre, né? Mães solteiras, negras e de parceiros esporádicos, como o de uma Gabriela Unger, há dois, três anos atrás, e elas levam brinquedos para ensinar essas mães como brincam com a criança. Aí o que que acontece no final da sessão? Elas levam os brinquedos de volta, né? Eu acho isso uma das políticas mais bizarras que eu vi nos últimos tempos, apoiada toda numa tensão entre os movimentos defensores da primeira infância. Então os movimentos da primeira infância também, todos racharam. porque como é que eu, né, tendo militado tanto tempo nessa área, vou falar que a criança não tem o direito de brincar? O fórum ficou nessa encruzilhada. Como a gente vai negar uma lei que está falando que a criança tem o direito de brincar, né? A gente faz a bandeira do brincar, mas se eles, na verdade, estão instrumentalizando esses processos, né? Acho que a gente é muito, na verdade, angustiante, né, isso. Como a gente conseguiria pensar em formas que não fossem individualizantes também, né? Para falar que eu consigo fazer diferente e pensar no coletivo, principalmente nesse cenário que vocês colocaram. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana, sou do Núcleo Rio do Fórum. Fiquei muito feliz aqui com a mesa, estou muito feliz de estar aqui e muito afetada com a fala de todos vocês. Estou no momento de escrita da minha tese de doutorado, pensando nas políticas, no que eu estou chamando de políticas contemporâneas de individualização na escola. E essa discussão da inclusão é uma das políticas que eu estou considerando, chamando de inclusão escolar como uma estratégia de individualização da exclusão, né? Então, eu fiquei muito tocada aí com a fala do Hugo e queria uma ajuda para pensar um pouco do que estratégia de enfrentamento a gente tem quando a inclusão se dá pelo viés do direito, da judicialização. É muito comum a gente na escola, que tem uma experiência de trabalho como psicóloga e como professora do ensino fundamental no Rio de Janeiro, há 18 anos. E assim, é muito, muito comum que a gente seja interrogado no consultório também pelos pais quando eles encontram esse lugar do direito, né? Não só do direito de estar na escola, mas é como se houvesse um entendimento muito distante desse nosso aqui e muito difícil por isso de ser disputado, de ser conversado, é um entendimento de que é um alívio, é um direito da criança e da família saber o que a impede de aprender. E aí, nesse caso, a doença, né? Alguma coisa que está no rol da patologização. Então, quando a gente se depara com esse discurso, que é muito comum e muito forte, porque é um discurso muito emocionado de pais que estão ali querendo saídas, né? Para uma determinada dificuldade. Que estratégias de enfrentamento, além das que a gente já faz, né? No dia a dia, será que a gente pode pensar alguma novidade aí nesse sentido, assim, da judicialização. Queria dividir isso com vocês. Vamos ter vários dias de congresso. E fiquei aqui com uma vontade, assim, embora eu não sou de nenhuma instituição como professora, né? Sou doutoranda, mas eu tenho muita vontade de convidar vocês para participar da UFEPSE, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em novembro, na UFRJ. Infelizmente, não tenho condições institucionais e financeiras para isso, mas o convite está feito. Obrigada. 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 a traductora e também agradeço as perguntas que fizeram porque me parecem todas muito interessantes de verdade e acho que vou tentar referir-me a as três de alguma maneira a partir de certos de certos conceptos que me parecem que podem ser importantes discutir o primeiro é uma recomendação que fez Foucault que foi mencionado várias vezes mas tem muita utilidade em algumas coisas a discussão respeito como a ideia dos grandes discursos a ideia de que não há um grande discurso do poder ou um grande discurso do que um se opõe mas que são elementos desses discursos que um pode ocupar incluso em seu contra em esse sentido uma noção que me parece e no trabalho que eu tenho com o coletivo também nos parece é a ideia dos usos e em esse sentido tanto quando aparece a ideia do diagnóstico como acesso ao direito como quando aparece a busca dos padres por ter um diagnóstico, por exemplo talvez um enfrentamento ou uma ideia que que eu vi que em outros contextos tem resultado interessante é colocar a discussão sobre os usos daquilo que se recebe então não se trataria de dizer uma grande oposição a estratégia tão neoliberal de inclusão individualizada da exclusão como disse mas bem como fazer que esse passo e que também pode estar associado a esse diagnóstico como acesso a certos direitos como fazer que esse passo não agote toda a problemática senão que nessa relação que se pode estabelecer entre o profissional e certa demanda se não quer que se pode aprofundizar o problema intensificar o problema na chamada com o coletivo em lugar de atenuá-lo em lugar de aliviar-lo e nesse sentido que suena um pouco estranho mas no fundo o diagnóstico que de certa maneira alivia uma necessidade de encontrar alguma resposta ao problema de meu filho não pode ser o ponto terminal da relação senão que pode ser um ponto onde podemos começar a intensificar o problema e assim poder em questão também a escola e ao poner em tensão também a escola começar a poder poder em tensão o resto da sociedade onde se inserta essa escola ou seja um pouco abstracto assim mas não é tão abstracto no sentido muito preciso de que o que haveria que evitar é que esse acesso a um direito ou um acesso ou um diagnóstico ou algo assim fosse simplesmente o ponto terminal essa é uma ideia para poder seguir discutindo ver no lugar do ponto terminal um lugar de intensificar é dizer para que para que tu puedas ter o direito ao transporte gratuito tem que presentar o diagnóstico e por que então há tanta necessidade de corregir a conducta de um niño para que se considere bom o aprendizagem ou etcétera e o último para acelerar a segunda intervenção há uma coisa com a infância que é muito tremenda e eu acho que por isso também saiu da discussão que tínhamos com o grupo de trabalho também em Chile existe um programa que foi oposto por o próprio estado de Chile muitas vezes como exemplar que é muito similar ao que está relatando que se chama Crecer Contigo que é um programa basicamente de vigilância da criança e que tende como objetivo poner o centro a educação e o cuidado do infante acho que até os seis anos também sem embargo essa lógica de cuidado da infância se mostra em Chile completamente falsa na medida que se pode comparar com o Serviço Nacional de Menores que é a instância que cuida a os niños que não têm família e que há alguns anos se destapou o grande problema que há aí que é basicamente um centro de tortura de de niños que não têm família e que termina expulsando-los a la calle que termina sendo uma espécie de prisão e e por tanto em esse sentido o que queria apuntar para poder discutir é como efectivamente esse cuidado do infante era uma vigilância da família e uma vigilância das práticas correctas de família e eu não nos separaria da ofensiva conservadora e da ofensiva fascista que se vive na medida que o que busca é por tanto corrigir a maneira de ser família e não cuidar a infância então também um poderia começar a intensificar esse problema discutindo esses termos muitas graças de novo por as perguntas eu somente queria dizer que desconozco se há sistema de subvenções ou subsidios para quem declara a discapacidade infantil para as famílias que declaram a discapacidade infantil não sei se existe em colombia o que existe é esse mesmo sistema que acabam de señalar de atenção a primeira infância em colombia se chama de zero a sempre a impressão a impressão que eu tenho de zero a sempre é que porque primeiro se chamava de zero a cinco de zero anos a cinco anos e houve houve muitas críticas com esse nome e já o bautizaron de zero a sempre a impressão que eu tenho com respeito a esse sistema pois em meu entorno próximo é que a gente luta por lograr incluir a seu filho ou a seu pequeno ou pequena nese sistema pero é sobre todo por as garantías de boa alimentação que ele tem é é um atractivo forte que ele e de zero a sempre não é somente tem a alimentação senão que é uma guardería estatal que colombian não tinha não tinha guarderías estatais nesse sentido é um sistema novo havia um sistema de guarderías que foi sido muito criticado que são as madres comunitárias nos barrios populares uma mamã se poderia matricular se pode matricular ante o Estado como uma espécie de nodriza e cuidar os niños de as vecinas que saem a trabalhar das institui ainda existem mas o Estado maltratou tanto estas mulheres as precarizadas cada vez mais as condições laborais não 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 querido reconhecer digamos com todo direito esse trabalho mas sempre trata como um trabalho flexível precário barato então há havido muitos conflitos e elas estão muito organizadas e hãn tenido muitos conflitos com o governo colombiano nos últimos anos mas essa instituição também existe se chama Madres Comunitárias e os niños que não têm padre nem mãe entram a um sistema público que se chama Bienestar Familiar a crise desse sistema de Bienestar Familiar é muito terrível tem dois elementos críticos um os que chegam aos 18 anos pois porque poden viver nesse sistema até os 18 anos e chegam aos 18 anos sem adopção porque realmente é uma sala de espera da adopção do sistema e outro gran problema que tem é que por corrupção de funcionários de bajo grado habido cierto tráfico de menores para para prácticas como la prostitución infantil e todo eso ha habido un tráfico muy escandaloso de menores que eran protegidos por familias adscritas a Bienestar Familiar Então seguramente são escândalos também mediáticos mas o sistema de bienestar familiar tem tenido umas crises terribles últimamente o outro que queria señalar que não alcance a mostrar bem por apurarme com essas diapositivas é que o profissional de aula de apoio ou profissional de apoio de instituições educativas sua labor foi cada vez mais precarizada no sentido de que não se reconhece como um trabalhador pleno sempre também tem contratos flexíveis contratos de corta duração é removível dentro da instituição então minha impressão é que o sistema educativo colombiano que tem uma grande cobertura hoje não lhe põe suficiente atenção em termos materiais e financieros ao problema de trastornos mentais da infância então com isso queria señalar que estamos muito longe de os niveis de medicalização de por exemplo Argentina México e Brasil é como uma sociedade que foi muito negligente com respeito à realidade dos trastornos mentais bom com com relação à questão da necessidade do diagnóstico para acessar direitos de transporte por exemplo acho que em primeiro lugar se a gente pensa há uma necessidade de desconstruir que transporte é uma necessidade mas no momento em que a gente pensa em é preciso o diagnóstico para acessá-lo nós não estamos mais falando em direito porque direito é universal então acho que a gente pensa numa necessidade de desconstrução dessa ideia que isso seria um direito mas mais do que isso que eu queria anotar é porque não é só uma necessidade dos familiares para conseguirem o transporte então ter o diagnóstico mas é uma necessidade da própria escola atualmente ter uma categoria de alunos que é uma denominação que ela é recente que aparece com força que são os alunos laudados isso se repete então tem tantos laudados por quê? porque na medida em que você tem alunos laudados a cada agora não me lembro exatamente o número cada dois a cada quatro você tem nas escolas um professor mediador então acho que se não me engano são dois alunos laudados por um mediador cada mediador então uma escola que não dá conta um professor que está sobrecarregado etc então veja é quase uma necessidade econômica da escola ter essa categoria dos laudados para tentar driblar uma sobrecarga de trabalho então é preciso ter laudado porque daí eu dou um jeito e tem mais alguém lá e quando a gente vai conversar com os professores mediadores eles fazem de tudo na escola eles vão para todas as salas de aula eles não fazem o que supostamente lhe era para fazer para mediar o tal do aluno laudado então a necessidade econômica ela está também nisso então a necessidade de todos mas isso não se refere a direitos isso se refere a necessidades né e aí também queria fazer um comentário a respeito desta disso né que você coloca bom é muito difícil porque os pais se tranquilizam na medida em que seus filhos recebem o tal do laudo porque ele fala bom agora eu entendi né então entende aí porque esse menino né tanta reclamação etc agora eu entendi e isso a mim me parece que essa é uma é uma tranquilização transitória né e ela diz respeito a uma necessidade daí estou falando de necessidade mesmo e dessa dificuldade acho que um dos maiores desafios que a gente enfrenta na escola é a aproximação efetiva entre os pais e a escola né porque é para ir além dessa satisfação imediata é preciso que efetivamente né estejam juntos pais e alunos e possam ver que essa é uma satisfação imediata que os problemas não estão aí que esse pai ele vai falar que sim ah que bom agora eu entendi mas ele não entendeu quando a gente olha com mais vagar para a questão porque ele vê o filho dele que ele não é assim como está dizendo que o laudo é né então é contraditório isso né e daí é um processo lento de aproximação escola pais e que é preciso ver bom que o que o conflito que é onde muitas vezes aparece o conflito entre pais e professores entre alunos e professores entre os pais e seus filhos por conta da escola e nisso há um então grande desafio que a gente vê bom esses são são conflitos aparentes né mas efetivamente o problema não está aí na relação entre pais e professores entre alunos e professores e entre os familiares e seus filhos né o conflito está em outro lugar né esses esses sujeitos eles têm os mesmos interesses então acho que o desafio é essa aproximação é isso pra finalizar né afinal já são nove horas né eu fico muito contente de poder moderar uma mesa né com discursos né de pessoas formadas em áreas que são completamente diferentes da minha eu sou farmacêutica então a gente sempre ouve muito né que o controle da medicalização que a medicalização é somente a questão do uso do medicamento e está aqui e ouvir esses outros relatos né essas outras experiências essas políticas neoliberais né que fazem com que individualizem os problemas e saber que não é só no Brasil mas também em toda América Latina que a gente tem o mesmo problema né então fica aqui a questão de que a gente começa a entender pra quem serve o nosso sofrimento né então agradeço a todos agradeço a cada palavra de vocês e é isso obrigada aios e aia 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 eu aia aia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto